Isso é uma coisa que as pessoas ficam muito travadas ao clicker. Então você já sabe, você já aprendeu como colocar o clicker, como introduzir o clicker, carregar o cachorro no clicker. Eu dei uma aula sobre isso. Isso é o clicker training, que é introdução de um barulho a algo que vai gerar uma recompensa. Ou um sinal. O clicker training não necessariamente precisa ser o clicker. Pode ser um barulho diferente, um comando sonoro seu de boca, um toque no cachorro. Tudo isso, o clicker é algo que vai antecipar o reforço.